E aí que sexta-feira vai ativar o boleiro de novo lá depois da feira. E aí, chama o pessoal lá, pô. Bora lá. Vai dar novinha pra passar rabo. Bora curtir lá, pô. Falei, desembraçadinho. Como é que faz, porra? Faço brau. E aí, valeu, valeu, valeu. Tá maluco? Ficou loucão? E aí, desgraçadão? Bora curtir esse bar de funk? Vai deixar essa cara bonita em casa? Bora lá, pô, mano. Nem vou dançar, mano. Não, nem vou. Fala lá, pô, olha o cheiro já. Tiquitinho, tiquitinho, tiquitinho. A gente vai estar virando esse devia. Se você não tá sabendo, o tempero da Maria. Todo mundo tá querendo. E no clima da favela, é a maior animação. Geral dançando, dançando. E aí, rapaziada. Olha só, corta aí, DJ. O Diney quer falar com vocês, entendeu? A vida é louca. Vitória na guerra. É nóis nessa porra aí. É nóis. É nóis aí. Junto e misturado, fechadão. É nóis, pô. Já sabou que... É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis.